As bocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As bocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Dancei uma vez com uma orelhinha que quer querer Eu vi vocês dancerem uma vez com uma orelhinha que quer querer E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás Vai buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz Vai buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz Foi na casa da morena, perdi água pra beber Foi na casa da morena, perdi água pra beber Não é sede, não é nada moreninha, vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha, vim aqui só pra te ver Embora os seus pais não queiram, que eu me case com você Embora os seus pais não queiram, que eu me case com você Só pra te ver Só depois que nós casarmos, que vai nos compreender Só depois que nós casarmos, que vai nos compreender Embora os seus pais não queiram, que eu me case com você Embora os seus pais não queiram, que eu me case com você Só depois que nós casarmos, que vai nos compreender Embora os seus pais não queiram, que eu me case com você Embora os seus pais não queiram, que eu me case com você